Obrigado, presidente, vereadores. Eu quero iniciar minha fala hoje falando da festa do trabalhador. No dia 1º de maio, que o Janair está aqui presente e veio nos convidar, todos os vereadores. Vai ter uma grande missa às 9 horas com o padre Reginaldo e depois eu sorteio às 14 horas. E eu, com certeza, estarei lá de novo, se Deus quiser, Deus permitir. Em Curitiba. Em Curitiba. Então, vai ser em Curitiba. Isso aí vai dar conversação com o prefeito e talvez no futuro ele volta, retorne para São José, que era uma grande coisa. Tem que conversar com o prefeito e o presidente do sindicato, Sérgio Butica, que eles que organizam. Mas estão instalados em Curitiba por causa que tem a televisão, é tudo mais fácil. Mas dá para trazer também a televisão para São José dos Piares. E às 14 horas tem um grande sorteio. Eu quero falar também e parabenizar um pouco o vereador Carlos Machado. Ele esqueceu de falar que nas fronteiras que cuidam do nosso país, falta até combustível, gasolina. Não tem combustível para os policiais federais fazerem as rondas. Não tem dinheiro. Não tem recurso. Está aí, olha. Isso é uma vergonha total. Montaram a estrutura, mas esqueceram de comprar o combustível. E não sei se os senhores presenciaram, ficaram sabendo através de televisão, rádio, o que aconteceu em Curitiba. A polícia militar prenderam os bandidos. E estava a mesma coisa da saúde pública. Não aceitava nas cadeias. Chegava nas cadeias e não tinha vaga. E não aceitava. E ia para outro. E ficou rodando aquela viatura com os marginais dentro da viatura ali. E eu não sei o final da história. Eu sei que estava rodando atrás de um local para prender os marginais. Então veja que ponto chegou a segurança. Agora nem... Mas eu, esses dias atrás, estava conversando com um delegado. Não vou falar o nome dele para, de repente, não ter alguma perseguição. Aí ele me falou assim, olha. Aquele rapaz ali, ele teria que estar preso. Mas eu não posso prender ele porque eu não tenho para onde levar ele. Ele está com mandato. E o próprio delegado conheceu o vagabundo marginal. E não poderia prender porque não tinha para onde levar. E depois daquela reportagem dessa semana, eu estou acreditando nele que isso é verdade. É uma vergonha. Sobre o projeto 62, do uso e ocupação do solo. Eu discuti isso muito sobre esse projeto, por isso que eu falei um pouquinho que era sobre as creches, sobre os hotéis, a empresa, assim como o professor Waldo citou, que às vezes você não consegue montar uma empresa em devido local. Agora, nós também temos que ver, assim como já foi feito o pedido de vista, para ver se não tem outros interesses também. Então, esse, a princípio, é muito bom. O primeiro pedido de vista foi eu que fiz, alguns tempos atrás. Pedi para analisar esse projeto. E nós, eu e a vereadora Lúcia Estoco, estivemos lá conversando e entendemos o projeto. E até falar para o vereador Carlos de Castro, os seis mandatos, o melhor vereador dessa casa, um dos melhores, menos, menos, não, mais, mais, não é, vereador? Que sobre a ocupação do solo, habitação, casas, não tem nada a ver com esse projeto. Sobre o problema que enfrenta a Lúcia Estoco, a Mara e Temperaço, na borda do campo, que uma área com mais de 600 metros pode construir uma casa só, não é esse projeto que vai resolver e não cabe ao município. Então, nós temos, vereador Carlos de Castro, convocar alguém da Comec. E ninguém melhor que vocês do Partido DEM, que tem um diretor técnico da Comec, que é o Sandro Setim, uma pessoa inteligente, que pode vir dar uma explicação ou até alguma sugestão para que nós tomamos providência, que não pode continuar. Eu acho que três casas de um terreno de 300 metros não pode construir. Agora, num terreno de 600 metros, tem que ter outra visão. Eu sou contra essas construções de casas, três, quatro casas no mesmo terreno, porque, no futuro, vai ocasionar alguns problemas. Então, acho que nós temos que convocar aqui o diretor técnico, Sandro Setim, por ser nosso amigo, ser de São José, ser filho do deputado Setim, e é morador de São José. Ele é uma pessoa excelente para que venha aqui nesse plenário ou nos nossos gabinetes para conversar, explicar mais sobre esse uso e ocupação do solo. isso é a Comec. A Comec é da região metropolitana. Ela, até nos loteamentos, tem que estar junto. Então, acho que é momento de convocar o Sandro Setim aqui para nos ajudar. Muito obrigado e um bom dia a todos. A Comec é da região metropolitana. Obrigado.